Olá minhas amigas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês mais uma alternativa de adubação de forma natural para você colocar nas suas plantas e o legal que essa adubação ela é natural é feita com as folhas da babosa e pode ser aplicada em qualquer planta você pode aplicar na flor de flor para revitalizar para recuperar você pode também aplicar no liro da paz no antúrio nas rosas nas rosas do deserto nas suculentas você pode aplicar em qualquer planta que você tiver na sua casa ela não tem contraindicação ela não prejudica a sua plantinha não faz mal ela é indicada até para hortaliças a babosa ela é rica em cálcio potássio micronutrientes a planta pode acelerar a flutificação e a floração das plantas então ele é um adubo maravilhoso para você estar aplicando em qualquer planta que você tiver nas hortaliças e antena frutifras também então é isso aí minhas amigas eu falei um pouco aqui do benefício da babosa agora vamos lá para o passo a passo de como preparar esse adubo maravilhoso para a gente tá aplicando aí nas nossas plantas e não esqueça se você gostar desse vídeo compartilha aí com seus amigos com maior número de pessoas que vocês puder assim você está ajudando o meu canal e eu agradeço do fundo do coração bora para o vídeo então para fazer nosso adubo orgânico nós vamos precisar de três folhas de babosa e dois litros de água o primeiro passo para fazer o adubo nós vamos cortar a folha da babosa para facilitar na hora de bater no liquidificador o segundo passo da receita nós vamos colocar então a babosa picada no liquidificador e acrescentar água e bater por dois minutinhos olha só minhas amigas nosso adubo já está pronto agora nós vamos coar antes de usar olha só pessoal o adubo já está pronto e agora a gente pode fazer a nossa aplicação adubação nas plantas o melhor horário para fazer essa adubação é na parte da manhã e recomendo fazer essa aplicação a cada 15 dias para você estar adubando aí suas plantas tá bom então é isso aí pessoal agora eu vou fazer aqui adubação nas minhas plantinhas e você acompanha o vídeo até o final o fertilizante natural de babosa ele pode ser guardado na geladeira e pode ser usado por até cinco dias ok e aí 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 e aí